Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste E bom, tropa, continuando o vídeo aqui ontem, galera, acabei encontrando essa basezinha aqui, tropa, pra raidar Lembrando que só dá pra você raidar no começo do servidor, galera, desse tipo de servidor aqui, tá? Se for com marreta ou com bomba óleo que você resgate aí, tropa, da sua missão, tá? Não tem como você aprender ali no... Enquanto não virar, tropa, a civilização, não tem como você aprender bomba óleo, não tem como você aprender nada, tá? Então somente tem como raidar com marreta, tropa Bom, vou lá na base rapidinho, tropa, pegar as marretas que eu tinha deixado lá E já doei a cama pra outra conta ali também, galera E aí eu já pego a outra conta e fico as duas batendo lá, né? Vou pegar a 12 aqui, na verdade, e a marreta, né, tropa? Vou levar uma caminha também pra doar pra outra cama E aí, galera, com uma conta eu raido na 12, a outra conta eu raido com a marreta, né? E assim a gente vai bem rápido, né, tropa? A outra conta eu vou logar nela aqui rapidinho Na verdade tá logada já, galera Olha só que trem mais esquisito Olha lá, ó Latina, ó o hackzinho, hein? Isso na verdade é um bug, tá, tropa? Se você apertar pra pular, o personagem volta normal Eu não sei por que acontece isso, mas eu acho que é quando o personagem loga, galera Aí, ó, agora eu pulei e ele volta normal Mas fica correndo literalmente igual a um hacker, né, tropa? Já dá pra vocês entenderem mais ou menos Ó, depois se você deitar de novo, não adianta mais, galera Depois que você pulou, acabou, não volta mais normal É, dá pra entender mais ou menos da onde que surgiu aqueles hackers, né, tropa? Que fica entrando dentro da fundação, né? Que eles ficam literalmente igual isso daí, tropa É por isso que eu falo pra vocês, galera Quando tem um bug no jogo, o jogo tem que arrumar, galera Porque bug é o quê? É um erro de código, galera E esse erro de código É que os hackers pegam pra poder fazer os hackers, tropa Então tem que arrumar, galera Não adianta ficar deixando bug no jogo Ficar só lançando skins, 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 skins Que os caras começam a pegar esses erros de código aí do jogo E começam a mandar hackers, tropa E eles não param mais Depois que o cara começou a criar um hack O cara não vai parar mais O cara começa a vender hackers, aí acabou Então, pô, teve qualquer bug no jogo Arruma, pelo amor de Deus Não vai lançar 2GB de skin, não Toda atualização do Last Esse dia agora teve uma outra atualização do Last Foi mais 2GB, galera Só de skin Os bugs continuam da mesma forma Então foi 2GB de quê? De arrumar bug? Não Foi 2GB de skin Só skin Porcaria de skin Coisa que você tem, ó Uma coisa que eu acho muito absurda no Last, tropa Vocês têm uma noção O quanto os caras É tão viciada Os caras é viciado em Vender skin, tropa Não tem lógico Não é viciado em dinheiro, não É viciado em vender skin Não tem lógica, tropa Nossa senhora, tanto de combustível Meu pai amado Muito combustível, tropa Ave Maria, platina Eu vou levar pra base Por mais que tem fur aqui Bom, carvão tem Deixa eu guardar logo esse combustível aqui Esse aqui eu guardo aqui Pronto Essas duas aqui eu já vou deixar aqui mesmo Que eu já vou Esse aqui eu já vou levar lá pra base Não vou ficar dando bobeira aqui, não Ó, fica dando É bug também Erro de dano, tropa Tá vendo, ó Você dá 2 tiros Um deles não conta Mas tem que dar um tiro Esperar um pouquinho Só colocar minha outra conta Batendo no automático aqui, galera Porque daí já Eu fico mexendo só nessa Eu já, ó Aqui é ferro E essa aqui Opa, essa aqui é só Ó, quase 3k de surf, tropa Queimado já, né Mais 2k pra queimar Nossa, bom demais, galera 3k pra queimar E 1k pra queimar Quer dizer 1k pra queimar E 2k 3k já queimado Foi bom demais E é isso aí, galera Vou levar esse aqui lá pra base E vou voltar aqui Enquanto isso a outra conta Fica batendo aí no automático E eu já volto aqui com vocês, tropa Quando tiver quase quebrando Já a porta também, né Vou deixar essa 12 aqui Porque se eu levar Depois eu tenho que trazer de volta Não vai adiantar nada E não vou conseguir levar Tudo numa viagem só, né, tropa Eu tenho que dar umas 3 viagens Que eu vou poder Conseguir levar todo esse loot Beleza, vambora É, galera Consegui levar todo o loot Lá pra base O mais importante, né, galera O que dava pra transportar O resto aqui agora Não dá mais O carvão ainda dá, né Mas aí não compensa mais, não Deixa ele aí Academia 12 Belezura Eu vou usar essa aqui Já tá quase quebrando Aí depois eu vou pegar outra, né Aí, ó Não conta dano, galera Ô, meu Deus do céu Isso aí com certeza, tropa Vai arrumar Vai existir algum tipo de hack Que o cara se atira No cara O cara não toma dano Por quê? Por causa de uma bosta De um bug desse Que o cara não arruma É muito complicado, tropa E é tanto no personagem Conta nas paredes, viu, galera Não é só na parede aqui, não, ó Na porta, não É no personagem também Se você atirar no personagem O seu inimigo ali O cara Você dá dois tiros Só conta um Isso se contar, né Porque às vezes não conta Nenhum dos dois A outra conta parada ali, galera Porque já Quebrou a marreta, né E não tem outra marreta, tropa Infelizmente Infelizmente nós estamos nessa aí Fico com medo do cara Logar aqui também E acabar Agora não quero mais logar também Já terminei de raidar Beleza Olha o plástico Vai acordar na praia, bem Tomar que tem uma fama Aqui, né, galera Já desgatada Aí vocês viram? No personagem também não conta dano, tropa Ali eu acho que é porque Eu tava muito perto, né Mas mesmo assim Belezura Esse aqui joga fora Esse aqui também Essas roupinhas velhas Velhas nojentas aí Joga tudo fora, tropa Roupa de osso Roupa de couro De osso até que não, né Mas roupa de couro Essas coisas A gente pode jogar tudo no mato Serve pra análise daí, tropa E eu vou dar umas três viagens Bom, tô com a outra conta aqui também, né, galera Ó, ferro também Algumas coisas eu vou deixar aqui Pra eu me pegar com a outra conta Ó, tem mais dois caras de sulfuro Não, duzentos sulfuro só É da missãozinho Que o cara resgata, né Primeiro essas estantes aqui É bom, galera Essas estantes eu vou usar Pra poder Fazer planador Fazer Quer dizer, é Triturar pra fazer planador, né, tropa Fazer carro também Fazer roupa Que eu vou precisar muito de De chapa Pra poder fazer roupa Roupa de ferro Quebrar o gabinete Também não ia quebrar não Mas eu vou quebrar também, tropa Ou não O que eu vou deixar aqui, galera Não vou quebrar esse gabinete, não Vou deixar o gabinete aí Ele já Eu vou tirar as coisas do gabinete Nossa, tem muita coisa aqui, tropa Muito loot Parece que Aqui eu não tinha olhado Ah, aqui, ó Aqui eu não tinha visto ainda, não Não Mesmo na outra conta Vai encher a mochila, tropa Não vai ter jeito, não, galera Bom, galera Consegui pegar O loot mais importante que tudo Ficou só mais é lixo mesmo aqui Essas outras coisas não vou levar, não Consegui pegar o loot Praticamente tudo com as duas contas Tive que dar liberação As quatro vezes aí, tropa Pra conseguir levar na É, lá pra base Pra conseguir levar tudo Em uma viagem só Aí eu vou com as duas contas E a base eu tirei todo o loot Do gabinete A base vai cair e decay, né Vamos só levar esse aqui Lá pra base, então Bom, galera Tinha saído pra farmar a rua aqui Eu tava querendo ver se eu achava mais É, 100, galera Pra poder conseguir a outra Ficar a outra 100 lá, né, tropa E bem na hora virou a civilização, ó Agora eu já consigo, tropa É, upar a base pra fé Eu já vou upar o meio rápido aqui, né, tropa Porque senão eu já tomo famoso também, né Eu upar a base meio logo Aqui, galera Se você der bobeirinha Você pode ter certeza, tropa Se sua base Se você tá desde o início do servidor Tem alguém marcando a sua base pra raidar Então você não dá bobeira não, preto Não dá bobeira que você vai perder a sua base Deixa eu já aprender a bomba óleo aqui agora Beleza Agora eu quiser aprender as fórmulas também Nossa, é quase um minuto 40 segundos Ó, vamos esperar, galera Vamos esperar aprender a bomba óleca agora rapidinho Esse aqui Deixa eu ver se é sulfuro Sulfuro Aqui, roupa de osso Vou pegar uma já também Vou ver se consigo raidar a base dos caras ali, galera Meus vizinhos Seringa Beleza, vamos aprender Cadê, cadê, cadê a fórmula Cadê a fórmula? Rápido, rápido Meu Deus, eu tenho que esperar ainda O ruim é 40 segundos, tropa, demora demais Ó, já vai acabar, já vai acabar Boa, bancada já avançada As fórmulas Tranquilo, beleza Essa fórmula aqui eu vou guardar pra me pegar na outra conta, tropa Beleza, vambora Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Fazer bomba óleo, beleza Aí, galera, você viu que agora já liberou a fórmula da bomba óleo Se a fórmula da bomba óleo é aqui Você não precisa aprender ela ali na mesa de esquema, tá? Na mesa de trabalho mesmo você consegue aprender ela E o foco aqui, platinovas, que é você conseguir peça Ó, eu tinha pegado bastante pólvora aqui já, galera Fabricado, né? E como eu já tenho a base marcada pra raidar ali, galera Então a gente vai marcar ela pra... Vamos lá tentar raidar ela, né? Fazer 40 bomba óleo E vamos correndo pra lá Aí, platinovas, que cheguei aqui na base, galera Eu vim aqui meio sem nada, né, tropa Pra mim ver mais ou menos Quais são as senhas que faltam pra mim aqui, né, tropa Se tiver faltando um pouco eu já vou farmar rapidinho Porque agora como já virou civilização, tropa Eu espero que ninguém tenha feito aqui ainda, né? Eu já tinha vindo aqui antes Eu morri, ó, por um gordão safado E achou que eu era uma coxina, tropa Ele veio correndo Ah, é uma coxinha, coxinha Ah, não é uma coxinha, é o alfa Também não quero mais viver Vé, foi e se explodiu também Bom, a outra sala de senha tá aqui ainda Ninguém fez Deixa eu botar aqui, beleza Falta duas Será que eu consigo fazer, tropa? Falta duas, hein Não, falta uma É, falta só uma A última ali, ó Né, eu vou arriscar, galera Vou colocar da 1 ao 9, né? Uma delas vai dar certo Aqui é 9, aqui é 1 Aqui é 8 Aqui 9 também Opa, pro outro lado Aqui é 3 3, beleza Aqui 7 Aqui 8 Vai, 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 vai 6 E agora que eu vou chutar um número, né, galera Vou colocar um Vou colocar um pra ver Ah, tropa Na primeira, bem Na primeira, Platin É, galera Pelo jeito, até agora Não mudou nada, não Se eu fizer na primeira civilização Ou na segunda Ó, veio o uso, pelo menos, né? É, já melhorou um pouquinho, tropa Já veio o uso Ainda não peguei a caixa estrela Vamos ver Vamos pegar ela Vamos ver Terminar de carregar logo essas armas aqui, né? Vai que aparece alguém, né, tropa Ih, só porcaria, galera É, tropa Não adiantou muita coisa, não, galera Fazer a sala de cartão roxa, né? No caso Antes da Na primeira civilização Ou na segunda Não mudou muita coisa, não Pelo menos não Aqui na sala de senha, né? Ó, veio uma Reddodge também Mas sim, você consegue Na sala roxa De qualquer forma, tropa Na primeira civilização Civilização primitiva, né? Acho que é esse o nome Essa aqui é a civilização secundária A civilização industrial, né, tropa Que é a segunda E aí tem a civilização avançada Que é a terceira, né, tropa É a mais top de todos Aí lá é só lute bom, galera E é isso, tropa E vídeo vai ficando por aqui Amanhã tem Ride, bem Valeu, fui!